Oi gente, tudo bem? Hoje é dia 16 de setembro, meu aniversário e é uma quinta-feira braba, então tipo, meio desanimado, meio desanimado, mas tudo bem. Eu acabei de acordar, deixa eu ver quantas horas são, 9h31. Hoje eu tirei o dia pra acordar mais tarde, porque geralmente eu acordo todo dia às 5h. E hoje é meu dia de folga. Eu não fui na academia hoje, porque eu tirei o dia de folga pra mim, porque eu não queria acordar mais tarde, mas é sobre isso. Bom, hoje eu vou fazer, tipo, lavar o cabelo, fazer uma skincare e passear lá na casa do Jean, vou ver se eu mostro o cachorrinho pra vocês. Enfim, eu vou mostrar o meu dia pra vocês hoje, vamos ver o que a gente vai fazer. E eu acho que à noite eu vou sair, tipo, comer alguma coisa e vou gravar tudo pra vocês. Então, bora lá tomar café agora. Gente, olha aqui, eu acabei de ganhar duas flores da minha mãe. Olha que lindas. Acabou de entregar aqui em casa, veio os cartãozinhos. Amei, que eu amo flor, né? Então, gente, agora que eu já tomei café, eu vou tomar um banho, vou lavar meu cabelo e vou deixar meu celular carregando. E também vou escovar os dentes, vou lavar o rosto e depois eu volto pra gente secar o cabelo, passar máscara no rosto, tá? Agora eu vou secar meu cabelo. Eu lavei com shampoo e condicionador. Se diz, vai dar no eco, é porque eu estou no banheiro. E agora eu vou passar o livinho e o... A gente vai passar o livinho e secar. Eu vou estar olhando pra lá, porque eu vou estar olhando pro espelho. Meu cabelo cai muito, mas também com a sensação, tá cheio de fiozinho louco aqui em cima, que fica espetada pra cima. Eu tô com muita casca, porque eu fiz alisamento faz um mês, mais ou menos, e me dá muita casca, sabe? Agora eu vou passar esse livinho aqui. Depois, quando já estiver seco, aí eu vou passar um pente fino aqui em cima e tirar as casquinhas de casca, sabe? O meu secador, eu perdi a ponta dele, então eu não seco sem ponta. Agora eu vou colocar uma moussa de fundo, que eu gosto do barulho que ele faz, né? E agora eu vou passar o livinho. E agora eu vou passar o livinho. Deixei bem sequinho. Uma coisa que eu tenho que falar, eu odeio secar cabelo no calor. Meu Deus, eu tô suando. Olha que meu Deus do brilhão. Agora eu vou passar esses olhinhos para a ponta, sabe? Vou colocar aqui duas gotas. Aí eu vou fazer a misturinha máscara, que é a argila verde com água. E venho passar com vocês. E venho passar com vocês. Pessoal, eu já tirei aqui. Eu tava conseguindo falar por causa que repuxa, né? Ficou puxando. Aí eu tirei com água. Lembrando que quando você for fazer máscara no rosto, não sai o sol. Preferi até passar a noite. Se você for passar, de dia, quando tiver sol e tal, passar sempre o protetor solar depois, né? Pra não correr risco de manchar o seu pé. Eu passo o protetor solar todos os dias. Porque eu consegui finalmente ter uma rotina de skincare. Tipo, de passar produto hidratante, protetor solar, duas vezes ao dia. Eu até que enfim consegui fazer isso. Eu fui no dermatologista e ele me passou o produtinho, sabe? Pra tirar manchas. Ele me ajudou. Passar sempre o protetor solar. Duas vezes ao dia. Eu tô passando esse aqui, né? O Strato Minessol de 70 FPS. E ele é pra pedordiosa. Então ele fica bem, bem sequinho mesmo. Ele espalha super bem. Bom, agora eu acho que daqui a pouco eu vou almoçar. Já são 11h59. Gente, essa aqui é a Mel. Ah lá, o Mel, o pessoal, o Mel. Tá aqui na casa do Janjá. Daqui a pouco eu explico o rolê. Ela é Beagle, gente. Ó, meu Deus. Ela é muito mole. Ela se joga no chão. Pera aí que eu vou mostrar os outros cachorros também. Luna! Por que é, Luna? Então, gente, vou explicar pra vocês o que aconteceu. Que do nada eu cheguei aqui na casa do Janjá, né? Mostrei pra vocês alguns bolos, salgadinhos. Eu tava lá, depois do almoço. Me deu uma cólica, gente. Muito forte. E aí eu deitei na cama e fiquei. Quando vê, minha irmã Bruna chegou. Com um bolo, com um salgadinho, com refrigerante. Ela tinha preparado uma surpresa pra mim. Aí chamou meu pai e era só nós mesmo. Aí também a minha outra irmã, Tainá, que mora na Roça, ela encomendou um bolinho pra mim. Bem pequenininho mesmo. Então teve dois bolos. Porque o pequenininho também é considerado um bolo. E tava muito gostoso. Aí a gente comeu. Quanto parabéns. Eu deixei o vídeo pra vocês. Oi, gente. Já é outro dia e eu vim aqui terminar de gravar o vlog. Então, depois daquela hora que eu mostrei a Mel, o Janjá me deu o presente dele. Que é esse secador de cabelo. Olha, esse aqui é a caixinha. E esse aqui é o secador. Olha só que lindo, gente. Pra quem não reparou no começo desse vlog, meu secador não é muito bom. E eu tinha perdido esse biquinho aqui dele. Então eu já tava precisando comprar outro. E ele me deu um. E eu fiquei muito feliz. Inclusive eu sequei meu cabelo com ele hoje, gente. E foi cinco minutos pra secar meu cabelo. Ele é muito bom. Ele é da Britânia. Nessa cor linda. Ele é dois mil watts. Pra quem quiser saber, tá? Então, dois mil watts. Eu até tinha gravado na hora que ele me deu, só que eu perdi a gravação. Desde que eu tô gravando de novo, mostrando ele. Aí, à noite a gente saiu pra comer espirra. Eu me maquiei. Só que eu tava com tanta fome que eu esqueci de gravar pra vocês. Eu ia gravar pra vocês quando a espirra chegasse, mostrando pra vocês a gente comendo. Só que eu tava com tanta fome que eu esqueci de gravar. E aí, eu voltei pra casa, né? E no outro dia, no caso era quinta, sexta e sábado eu trabalhei. Então, eu não fiz nada demais. E aí, quando foi no domingo, o Jean me chamou pra gente comer pastel à noite. Aí, eu me arrumei. E aí, quando a gente foi pra sair, ele falou que ia passar na casa da minha irmã pra ver o notebook pra ele arrumar. Aí, a gente passou lá. Quando chegou lá, eu descobri que ele tinha feito uma festinha surpresa pra mim. Eu fiquei muito feliz. E eu gravei um videozinho aí pra vocês. E ele também me deu uma caixinha com ferreiro e rafaelo. Sabe aqueles bombonzinhos? Eu já comi. Eu vou pegar a caixinha pra mostrar pra vocês. Só um minuto. Eu já comi, né? Claro que eu já comi. Essa caixinha aqui. Escrito com amor. Aí, aqui tem love, 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 love. Aí, tem uma árvore com coração. Aí, você abria... Eu esqueci de gravar, deve ter gravado. Tinha aqui, três rafaelos, três ferreiros, só cheio. Aí, quando eu cheguei aqui em casa no aniversário, eu gravei o look pra vocês pra poder encerrar esse vlog. E isso, pra quem achou que não ia comer nem um pedacinho de bolo, acabou ganhando três, né? Espero que você tenha gostado desse vlog. Se gostou, deixa seu like aí embaixo e se inscreve no canal. Até a próxima. Um beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho